Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da 23ª edição da Sabete UNB. Hoje eu tenho a honra de trazer para cá a médica veterinária Thalita Calvi, com o tema Rotina de uma Médica Veterinária de Primatas na África. Primeiramente, eu vou querer agradecer muito a ela a disponibilidade de ter topado participar do nosso evento. É uma grande honra e a gente está muito animado. Eu vou apresentar rapidamente a Thalita. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Santo Amaro em 2004, Mestre em Medicina de Animais Selvagens pela Universidade de Londres em 2011, possui experiência em Medicina de Animais Selvagens e manejo de fauna em situ e ex-situ no Brasil e no exterior. Atualmente, ela trabalha com médica veterinária no Xinfante Wildlife Orphanage na Zâmbia. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Estopato, a LabCare, a Exotic Life, a Orofina e a Scan e também dar alguns avisos. Lembrando que a nossa lista de presença vai passar no chat do próprio YouTube ao final da palestra. Então, fiquem atentos, porque só vai ganhar o certificado quem se inscreveu na plataforma do SIGA e quem ia preencher essa lista. Além disso, vocês podem fazer as perguntas de vocês no chat, sinalizando com a hashtag pergunta, que ao final da palestra a gente vai realizá-las. É lembrar também que a camisa do nosso evento, ela está à venda até sexta-feira no valor de R$ 35,00. Quem quiser adquirir, pode ir lá no Instagram da Cervete para ter mais informações. E lembrar também do nosso concurso de desenhos, do nosso módulo de silvestres, que o prêmio é um estetoscópio. Então, quem tiver interesse em desenhar também, pode ir lá. No mais era isso. Muito obrigada de novo, Thalita. E a palavra é toda sua. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que estão aqui. Primeiramente, eu já vou começar falando que meu português está horroroso. Então, a gente já começa daí. Então, eu peço paciência com vocês. Mas a gente vai tentar. Se tiver alguma dúvida, como a Kathleen falou, manda no chat e a gente vai tentar responder no final. Eu posso passar, Kathleen? Posso transferir? Pode. Tudo certinho. Muito obrigada. Então, vamos lá. O tema é super abrangente. Rotinas de uma médica veterinária, um médico veterinário de primatos na África. Então, a gente vai tentar. Eu vou tentar apresentar alguns casos clínicos, um pouquinho de muitas imagens. E é assim, a gente vai indo. E vocês vão me dizer no final o que vocês querem saber mais. Então, como a Kathleen já me apresentou, eu sou de São Paulo. Fiz uniza. e fui residente na Universidade Federal do Paraná. E depois, saí para o mundo. Já trabalho com grandes primatas há alguns anos. O meu mestrado, a minha tese de mestrado foi com grandes primatas, com doenças, com medicina preventiva e doenças de grandes primatas em cativeiro. e acabei que aconteceu de eu vir para a África para trabalhar no santuário de grandes primatas. Então, aqui eu trabalho principalmente com chimpanzés e também ajudo em outros santuários e até com outras espécies. Então, é só falar um pouquinho. Então, só um outline. Eu vou dar uma pincelada em alguns primatas aqui dessa região. O local onde eu trabalho, que é o Tim Funti World Life Orphanage, aqui na Zambia. Vou só dizer um pouquinho sobre a PASA e a OVAG. E aí, o meu foco, principalmente aqui, vai ser medicina preventiva, que é o que a gente faz de rotina. Tá? E é claro que para conseguir fazer uma medicina preventiva de qualidade, tem muita coisa que engloba nesse processo. Um pouquinho sobre o One Health. Alguns fatores de risco, análise de risco e geralmente o programa de medicina preventiva mesmo. Mas é isso. Eu peguei a medicina preventiva e eu tenho alguns casos clínicos. Então, a gente vai apresentando conforme eu for indo. É só para ajudar no decorrer da palestra. Então, quem são os grandes primatas? Que é o foco do local onde eu trabalho hoje em dia. São os apes, né? Os great apes. Na verdade, nós somos em cinco. Os seres humanos, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e os bonobos. Os orangotangos, a gente tem três espécies e eles não são da África. São da Indonésia e da Malásia. Os gorilas, que são na região central da África, que são duas espécies com quatro subespécies. Os chimpanzés são quatro subespécies em uma espécie. E o pamponiscos, o bonobo, né? O chimpanzé delicado, como a gente diz. Ele é só uma espécie única, tá? Em uma região bem delimitada no Congo. E não podemos esquecer dos primatas do velho mundo, como se diz aí no Brasil, né? Aqui eu peguei só... São quatro exemplos, mas são diversos quando a gente fala em medicina de primata na África, tá? Eu peguei só os que eu trabalho, os que, na verdade, os que temos na Zâmbia, né? Que é um país do sul da África e que não é conhecido mundialmente por sua grande diversidade de primatas. Os chimpanzés, na verdade, não são nativos daqui. Na verdade, a região da Zâmbia, onde o santuário onde eu trabalho fica, que eu vou apresentar em alguns minutos, era na borda com o Congo, né? Com o DRC, a República Democrática do Congo. E, então, esse santuário, ele estava na rota de tráfego. Foi aí que, há muitos anos atrás, ele acabou sendo aberto, né? Eu vou contar um pouquinho da história para vocês nos próximos minutos. Então, aqui, assim, só quatro exemplos, porque eu tinha que pegar. Então, os babuínos, né? Os macacos, per se. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um vervet monkey, né? Um macaco verde. Os sykes monkey, né? Que a gente fala que são um outro... Eles são parentes dos vervetes. Eles também são clorocebos. E os gálagos, que são os macacos da noite, né? Então, a gente tem o gálago morroli, tem o otolimor também, que é um outro gênero. Então, que é o gálago pequeno e o gálago grande, né? O greater gálago. Que são, como vocês podem ver pelo tamanho do olho, são animais noturnos. Mas, na África em si, tem todos os outros primatos do velho mundo. E temos várias subespécies desses, dos babuínos, dos gálagos, e por aí vai. Então, esse aqui é só... Vamos ver se passa. É um videozinho de um dos meus... Aqui, né? Do santuário onde eu trabalho. De um dos meus recintos. Nossos recintos são mundialmente conhecidos porque são muito grandes, comparado com a grande maioria do que vocês podem ver. Por aí. Então, eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem, conseguem ter uma ideia de quantos chimpanzés eu tenho nessa imagem. Mas eu posso te dizer que eu devo ter, no mínimo, uns 15 a 20. Esse recinto que eu estou filmando aqui, eu tenho atualmente 59 chimpanzés num recinto de floresta de 250 acres. Então, são os recintos... Esses animais estão em semi-cativeiro e isso traz algumas peculiaridades e dificuldades também. Então, o Tim Funti foi inaugurado em 1983 com a chegada do primeiro chimpanzé que foi resgatado, o pau, pela nossa fundadora. E esse chimpanzé, ele veio... Ele está, como eu disse, nessa rota de tráfico e ele foi apreendido pelos rangers, pelos oficiais de vida livre aqui da Zâmbia, quase morto, muito debilitado e com uma ferida de bala no rosto. Então, eles não sabiam muito o que fazer, estamos falando de começo dos anos 80. Ele resolveu trazer para essa senhora que era conhecida por ajudar a vida livre. Ela não tinha nada, não é um santuário planejado, ele aconteceu. E, com isso, ela resgatou o primeiro chimpanzé. Ali, alguns meses, veio o segundo, veio o terceiro. Acho que no final do primeiro ano, ela já tinha cinco. E aí, por aí foi. É claro que, hoje em dia, o Tim Funti não é só um santuário de chimpanzé, porque ele tem que englobar outras necessidades de medicina de conservação, de One Health e de conservação de espécies africanas que nós temos aqui na Zâmbia. Então, é um santuário, eu vou passar no próximo slide, de quase 30 mil acres, mas nós também temos a criação de gado, porque existia já essa senhora, esse casal que fundou o santuário, tinha essa fazenda. Então, a gente tem uma criação de gado. E, hoje em dia, a gente tem uma escola comunitária, uma clínica comunitária, a educação ambiental para as crianças, avaliação de saúde das pessoas e também trabalhamos com proteção do meio ambiente no geral. Então, é só um dizer aqui, que a Debbie, essa chimpanzé, está lembrando a todos que a gente só conserva o que a gente ama, a gente só ama o que a gente compreende, o que a gente só vai compreender, o que nos ensinaram. Então, a gente precisa ser apresentado a isso. E, quando você está dizendo, você conversa sobre a conservação de meio ambiente, conservação de natureza, num local de terceiro mundo, numa África, onde a grande maioria da população vive com menos de um dólar da linha da pobreza, com menos de um dólar por dia, dia, acho que é isso, é bem complicado. Então, você tem que fazer, tem todo um processo para que você tenha sucesso nisso. Então, essa senhorinha aí, nessa foto, que é a Sheila Seedle, que foi nossa fundadora. E é nossa fundadora, ela ainda está, ela ainda vive, ela está fazendo 90 anos esse mês, e o santuário também faz 38 anos que começou. O nosso primeiro chimpanzé, que foi o que ela resgatou, aquele primeiro, o pau, ele está com 40 anos, ele veio com 2, então, por volta de 2, 3 anos, então, ele já é um macho adulto, adulto e já entrando numa fase de maturidade, tá? Então, a gente atualmente está com 146 chimpanzés, divididos em 8 grupos, em 3 áreas diferentes, nesse santuário, nessa grande área de 30 mil acres, aqui na Zâmbia, já há 38 anos. O santuário faz parte, ele é um dos signatários, e é complacente com todas as leis e tudo, e ele faz parte do que a gente chama de PASA, a Pan-African Sanctuary Alliance, que são santuários dispersos por toda a África, grande maioria são santuários de primatas, ou pelo menos que trabalham com primatas, tá? E que focam principalmente em primatas, e great apes, tá? Então, você tem o mandrilo, você tem o cercopitex, você tem os genons, os babuinos, os gorilas, então, por aí vai, dependendo de onde esses santuários estão localizados. Então, eles, por ano, aqui é só um exemplo, né, em 2018, esse grupo de santuários, exatou mais de 200 great apes, 200 grandes primatas, né, então, não vamos nem considerar os pequenos primatas, porque aí o número é muito maior que isso, tá? E são, esses santuários juntos empregam mais de 800 pessoas aqui da África, né, então, tem, é muito, é uma combinação de santuários, uma combinação de, de instituições que juntos tem, ajudam uma comunidade muito grande, e isso é muito importante, tá? Então, eu não tenho, eu não sei se a minha, acho que não vai aparecer, mas você consegue ver que a Zâmbia está logo ali embaixo da República do Congo, e o Chimpunti é logo na divisa. Então, aqui, só mais um exemplo, né, a gente sabe que os grandes primatas estão super ameaçados, é, a gente sabe que tem, 60% dos primatas do mundo estão, estão, na lista das sites, estão ameaçados em extinção, e 75% estão com populações em declínio, tá? É, a grande maioria, por decorrente de caça ilegal, caça furtiva, né, o comércio ilegal para pets, e a transferência ilegal para zoológicos e instituições, né, e aí o que ainda colabora com isso é o deflorestamento, destruição das matas, programas de, de, de expansão de infraestrutura sem levar em consideração as populações que estão nos locais e por aí vá, tá? Então aqui é só um exemplo, se vocês conseguem ver aqui, eu não sei, eu tenho algum, eu já peço desculpa, eu tenho alguns slides em inglês, tá? Outros em português, então a gente, eu vou traduzindo para vocês. aqui é um exemplo da Saving Leila from Life Chains, a Leila é uma chimpanzé que foi encontrada, e esse, eu vou contar a história da Leila, porque é uma história muito clássica, tá? A Leila é uma chimpanzé de Angola, né, e que foi, deve ter sido, é, 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 caçada, né, os pais, né, o grupo foi caçado, ela foi pega como uma infante, né, como uma juvenilzinha, e foi, é, é, levada para um, um hotel, um hotel zoológico, uma dessas instituições, numa dessas, foi colocada uma corrente, e ela ficou lá, sem grandes alimentações, sem grandes cuidados, é, ela tem bala no peito, marca de, de manchete na, na cabeça, porque provavelmente ela, ela fugiu algumas vezes, e a vida dela, durante alguns anos, foi comer frango frito, tomar cerveja, roubar coisa do, do bolso das pessoas, então aquela coisa do clássico Chico, né, clássico macaco prego, que a gente vê por aí no Brasil, aqui acontece até com chimpanzé, só que eles crescem, e aí que, muitas vezes, eles acabam sendo, mortos, porque eles não ficam bonitinhos, de fraldinha, para cima e para baixo, como as pessoas imaginam, né, a coisa é muito mais embaixo, quando se trata de um chimpanzé, então, a lei, ela foi resgatada, em 2018, entre 2017 e 2018, e hoje em dia, ela mora aqui comigo, e ela é, ela, quando chegou, ela nem falava, a gente fala, fala, né, ela nem se comportava como uma chimpanzé, porque ela ficou tantos anos com gente, que ela não sabia se comunicar com outros da sua espécie, então, foi todo um processo, ela ainda, ela ainda requer alguns cuidados, né, para que ela pudesse ser integrada com outros de sua espécie, e ter uma vida praticamente, nunca vai ser normal, né, esses animais que foram retirados da natureza, não tem uma vida normal, mas quase normal, né, quase o que deveria ser, se o humano não tivesse interferido na vida dela. Então, só um adendo, não é da África, mas, como a gente está numa palestra de medicina veterinária, é o grupo de orangutangos, né, que é muito parecido com a PASA, chamou VAG, que é o Renting Veterinary Advisory Group, mas ele é bem focado na veterinária, funciona da mesma forma, mas na Indonésia e na Malásia, e que trabalham focado no bem-estar desses animais que eles resgatam, e também na medicina veterinária em se per se. Então, só um pouquinho de medicina preventiva, eu acredito que vocês, ainda mais hoje em dia, já tenham escutado falar desse conceito, né, mas a gente tem que lembrar, quando a gente está trabalhando com primatas, que a gente foca no bem-estar, mas a gente, no bem-estar, na saúde, mas a gente tem que lembrar também da biologia, e do comportamento social desses animais, tá, eles são 98% geneticamente semelhantes ao ser humano, então a gente usa grande parte da medicina, da forma de se pensar que a gente usaria numa medicina preventiva humana ou veterinária, eu digo que com esses animais, a gente está sempre utilizando, quando se trata de primatas, né, a gente usa um pouquinho da veterinária, um pouquinho da medicina humana, porque as duas coisas se complementam, no fim das contas, são praticamente a mesma, mas a gente usa adventos das duas medicinas, né, a gente pode separá-las dessa forma. Então só alguns pontos de medicina preventiva de primatas que a gente pode utilizar, que é a quarentena, o histórico desse indivíduo, do grupo que ele vem, ou da população que ele vem, tem histórico de doenças locais ou não, a observação diária pelos tratadores e pelos veterinários que podem passar por esses animais, a avaliação física de rotina quando possível, está às vezes sob anestesia, às vezes voluntária, tudo depende do que você está trabalhando, né, do que você tem em mãos. O processo de imunização, você pode utilizar algumas vacinas, dependendo de qual o foco desse primata, você vai soltar esse bicho de natureza depois, você não vai, qual é o tipo de imunização que é necessária, controle parasitário, sempre, nutrição, controle populacional, monitoramento ativo para doenças de interesses, e um processo de integração de um indivíduo em grupos ou... em pares, dependendo de qual o histórico dele, tá? Então, aqui eu peguei só um exemplo que não é um chimpanzé, é um macaco verde, vamos ver se o meu vídeo passa. que é um macaco verde aqui e que na verdade eu vou fazer uma injeção, eu estou anestesiar, tá? Uma contenção química, mas é um animal que foi, que era pet, foi solto em vida livre numa cidade, teve que ser recapturado, e tinha feridas em cabeça, em corpo, provavelmente por ter sido levado tiro, tiro, pedradas, desculpa. E aqui eu não sei se você vai conseguir ver, eu estou fazendo um grooming, né, eu estou mimetizando o que eles fazem, né, num no outro e eu vou rapidinho ali, eu não sei se vai dar para ver, fazer a injeção nele. Na segunda foto, enquanto eu estou fazendo a injeção, vocês conseguem ver que os olhos são bem inchadinhos? na verdade é porque eu fiz a tuberculinização desse animal para teste de tuberculose, como ele era um pet, tá? E aí a gente tem tanto a pesagem, avaliação física, sangue, aqui eu estou usando a femoral, então são várias formas, tá? Então esse bicho, você pode ver que ele está sozinho, numa garola até que restrita, porque ele estava em quarentena, e esse é um dos exames de quarentena dele. Tá? Então eu ainda estou ali fazendo um grooming nele. Então, o conceito de medicina única, né, que é muito utilizado, principalmente quando se fala em medicina de primatas, ou de conservação, porque são vários fatores que têm que ser levados em conta diariamente quando você está trabalhando com essas espécies. Então, é uma grande umbrella, uma grande guarda-chuva, né, de conceitos, então a gente vai levar em conta ecologia, medicina veterinária, saúde pública, medicina humana, microbiologia e biologia molecular, economia, né, a gente tem que lembrar que tem, por trás de uma população, a gente tem todo um processo socioeconômico, tá? Saúde ambiental, e aí a gente vai indo, então tem toda a parte de medicina comparativa, e de medicina de zoonoses, com intervenções, então, tudo integrado, tá? tem que se lembrar sempre que para tudo que você faz tem uma avaliação de risco, e você tem que lembrar de fazer em papel ou não, mas você tem que lembrar como você levar tudo em consideração. Um exemplo aqui que eu peguei é uma avaliação de risco de covid para os chimpanzés aqui, porque os chimpanzés, como a grande maioria dos outros primatas de velho mundo, já foram descritos como passíveis de infecção por covid, né, a gente sabe que os gorilas, alguns, pelo menos em dois zoológicos diferentes dos Estados Unidos, os gorilas foram acometidos e tiveram que ser tratados, a gente sabe que os grandes felídeos, né, então, é, tigre, é, leão, todos eles nesses quase dois anos de covid, né, um ano e nove meses de covid disseminado pelo mundo, já foram acometidos. então, a gente tem que sempre lembrar que isso é, vem de uma forma que tem que se ser pensado e posicionado para quase tudo, né, então, aqui, só um exemplo, a gente tem uma chimpanzé que ainda não foi resgatada em país de origem, é, com uma cordinha no pescoço, né, uma juvenil em contato direto com o público para quem aparecesse, então, quando você resgata esses animais, quando você, você tem que lembrar que eles foram passíveis de todo esse contato com o ser humano, né, e zoonose, antropozoonose e doenças disseminadas são a sua prioridade nesse momento, assim que você consegue colocar suas mãos nesses animais. Outros têm as dificuldades, a gente, nessa foto aí de baixo, a gente estava fazendo um exame clínico de um chimpanzé, você pode ver a estrutura que você tem atrás, isso está, esse chimpanzé está na casa de uma pessoa, né, numa vila, e a gente foi, isso é em Angola, para fazer a um exame físico, um exame minucioso dele, antes até do resgate, antes da transferência. E lembrar que às vezes num santuário de primatas ou numa comunidade mais afastada, você, médico veterinário, é a pessoa mais treinada e pode ser que vá fazer medicina de humanos. tá, então assim, nesse processo de covid, eu acabei sendo a pessoa que fazia o teste em todo mundo, em todos os meus tratadores, eu peguei vários casos positivos e a gente ainda faz, então faz semanalmente, faz teste de antígeno para proteger os tipos de exe, tá, e já tratei muita gente, então isso é uma coisa, é uma realidade para todo mundo que trabalha em lugares remotos que, querendo ou não, às vezes, você é obrigado a fazer mais do que você gostaria. Então, só um pouquinho de fatores de risco, eu acho que a principal que a gente tem é a interface homem-animal, tá, então aqui é só um exemplo desse fator de risco com o caso clínico que é a doença respiratória de chimpanzés, né, a doença respiratória é a, eu diria que é a principal causa de morbidade e mortalidade tanto em chimpanzés de vida livre quanto em cativeiro ou semicativeiro, geralmente são virais com infecção secundária bacteriana, tá, então é o o vírus essencial respiratório, metabinomovírus, rinovírus C, influenza, pastorela, streptococcus, coronavírus, não, não, esse coronavírus que vocês estão pensando, mas o coronavírus de infecção respiratória muito comum em bebês, tudo isso já foi descrito em populações tanto de vida livre quanto em cativeiro. sinais clínicos em chimpanzés ou em grandes primatas, né, em gorilas também, podem variar desde um resfriadinho com uma secreção nasal serosa até um bronquiolite pesada, pneumonia, morte aguda, por aí vai. Tem uma sazonalidade? Talvez, a gente não sabe muito bem, parece que sim, principalmente nas, não nos momentos de frio, mas nas transições de temperatura, transições de umidade, parece tratamento como doença, tudo depende do que está envolvido, grande maioria viral, não tem muito o que se fazer, você acaba tendo que tratar a infecção bacteriana secundária e os sinais clínicos, né, então se se o animal está com uma não está oxigenando direito, você vai tratar com oxigênio, você vai fazer uma broncodilatação, tudo depende do que você está vendo e quem é o seu paciente. Eu estou utilizando o chimpanzé aqui, mas a gente sabe que os outros primatas também são suscetíveis a quadros muito semelhantes, né, então um dos casos que eu tenho aqui no santuário onde eu trabalho é com infecção respiratória de repetição nos meus infantis, né, nos meus juvenis, porque parece que a gente tem o que a gente chama de vírus induced asma, que é vírus asma, por indução viral, né, e eles acabam tendo esse processo asmático posterior, então cada vez que a temperatura cai, eles fazem ruído respiratório, não necessariamente precisa de tratamento, você só precisa monitorar, tá, então tem muita coisa disponível, quem quiser mais informação só me avisa no final. Então aqui é só um exemplo de um filhotinho de um ano e meio macho com um de estresse respiratório, uma dificuldade respiratória intensa e nesse caso tinha só um animal afetado. Então aqui você pode ver, eu espero que vocês estão vendo, que eu não esteja falando sozinha, porque eu não consigo ver nada de vocês, mas vão ver se aparece, e eu não sei se vocês têm vídeo, mas você consegue ver o estresse respiratório, a expiração abdominal com esse filhotinho caído, ele nunca estaria assim no normal, uma taquipineia, secreção nasal purulenta, tosse, e eu não sei se vocês conseguem ver, eu tenho uma taquicardia com uma saturação de 75, então esse animal a gente teve que anestesiar a mãe e pegar ele, trazer para a clínica para fazer oxigênio, aquele chegou a saturação, chegou a 65, então ele tinha que ficar no oxigênio, então foi hidratação, hidratação local com inalação e cuidados paliativos, né, a gente fez antibiótico, ele tinha uma broncopneumonia, mas era viral com contaminação secundária, se não me engano de pseudomonas nesse caso, muito comum tanto estrepto quanto estaflo quanto infecções por bactérias grandes negativas, então Oi, doutora, só para avisar que está tudo certinho, a gente está conseguindo ver os vídeos, está tudo certo. Ah, que ótimo, muito obrigada, porque eu estou aqui falando sozinha, então muito obrigada pelo aviso. Então aqui também, outro fator de risco é a nutrição, porque você, como esses animais estão em semi-cativeiro, você também tem que alimentá-los, então você tem o contato de contaminação desses alimentos, você tem contato com o ser humano e você tem o desbalanço dessas dietas, né, então, e também uma dieta inadequada. Novamente, falando de chimpanzé, mas só porque é o que eu tenho mais exemplos, mas é todas as espécies de primatas são características, muito comum com gorila, você ter desbiose, porque são animais vegetarianos estritos, com outros colubinos, né, os cólogos também, que tem uma alimentação bem restritiva, bem delicada, então aqui é só um caso clínico, é a Másia, que é uma fêmea adulta de 28 anos, que não tinha, na verdade, ela não tinha sintoma clínico nenhum, antes deu trancá-la num recinto, porque o filho dela, o filhote estava doente e a gente acabou dando mais alimentação do que ela estava acostumada e comendo um pouco mais de carboidrato do que eles estavam acostumados, porque como ela estava trancada, ela teve acesso a mais carboidrato, teve um processo do que a gente chama de desbiose, desbalanço da flora intestinal saudável, e com isso teve um aumento de protozoários, com o chimpanzé e outras espécies, ter protozoário nas fezes não é não é incomum, a gente tem na microbiota normal esses protozoários, outros não, a gente está falando de ter espécies que são normais, tem espécies que não, espécies que não são normais e são contaminação secundária, mas com esse aumento do carboidrato na dieta, você tem um desbalanço dessa flora e também porque eu acho que a gente fez uma vermifugação para vermes redondos, né, a gente deve ter utilizado porque é muito comum eu utilizar a evimectina enquanto ela estava anestesiada ou a dectomax, alguma forma de vermifugação injetável e com isso teve esse desbalanço então eu não sei se vamos ver se vai passar aqui você está conseguindo ver tanto esses protozoários grandes parecendo uma casquinha de sorvete isso é da flora normal mas nunca nessa quantidade e aí esses outros que vocês estão vendo nadando esses menorzinhos isso é balantídeo coli isso é comum o balantídeo coli né é comum em espécies de vida livre é comum em primatas mas numa quantidade dessa ela já estava com diarreia ela já estava com fezes fétidas já não estava comendo muito bem então você tem que vermifugar aí você tem que utilizar antiprotozoário tá então aqui outro fator de risco ambiental né o que eles estão comendo onde eles estão achando você tá eles comem o que eles encontrarem é aí vocês estão vendo a quantidade né um chimpanzé chega a comer até 6 quilos de comida por dia um adulto macho adulto então é leva bastante é então você tem contaminação ambiental você tem outros animais né eu tenho esses animais é os meus não caçam e não comem mas eles eles chegam a abater outros primatas que entram em seus recintos e por aí vai então aqui é só um exemplo né esse tipo de contaminação ambiental esse é um outro infantil dois anos o Dom um outro macho com uma dificuldade respiratória ruídos respiratórios fraqueza palidez de mucosa mas passa eu não sei se vocês estão conseguindo você está vendo esse filhotinho super triste ali com a mãe dele né já com falta de com super barbler na cabeça por over over grooming né mas você esse filhotinho por mais que esteja comendo estava bem apático e aí quando mas até que não parecia tão ruim né você olha nesse aqui você ele não parece tão ruim quando você anestesia essa mãe porque você já monitorou já viu que esse filhotinho não está bem você quer dar uma olhada você anestesiou essa mãe esse esse é o padrão respiratório desse chimpanzé não sei se vocês conseguiram ver rapidamente aqui é um padrão respiratório bem dificultoso abdominal é e quando você examina você acha esses cistos epigástricos é essas massas epigástricas que são na verdade cistos de um parasita de um parasita né que a gente chama de esofagóstomo também comum em primatas que eu tenho eu trabalho alguns santuários trabalham também é nos chimpanzés de um em alguns dos meus recintos e a migração desses desse desse verme né um verme redondo nematóide causa broncopneumonia e também a contaminação secundária bacteriana então eles eram cistos purulentos tá aqui aqui é uma outra fêmea com o mesmo quadro de broncopneumonia com um cisto de verme nodular né e aqui fazendo ultrassom é não sei se vocês conseguem ver em volta dos meus dedos ali esse é o tamanho desse cisto epigástrico que você já tem uma leucocitose nesse caso por neutropenia e linfocitose mas é pelo desvio tá uma monocitose porque esse é um processo crônico já vem acontecendo uma esnofilia e e a gente fez a função disso mandou pra pra análise e veio o estafilococcus áudio tá então nesse caso até que sensível mas de vez em quando a gente pega estafilococcus resistente e isso complica as coisas mas você vê que é uma infecção a cultura veio de estafilococcus áudio mas você vê que ela quer dizer imagino que vocês estão vendo né uma infecção mista você vê tanto grano positivo como grano negativo por migração bacteriana intestinal né mas a cultura veio veio estafilococcus outras coisas são os novos resgates e reintroduções aqui são dois filhotinhos de macaco verde resgatados na estrada né que eles estavam sendo vendidos então olha o tamanho desses nenéns sendo vendidos por essas pessoas e esse é o padrão usual a gente esse é o caso clínico né a gente vai pegar esses filhotes super debilitados psicologicamente enfraquecidos muitas vezes o psicológico é pior do que o físico quando a gente está trabalhando com primatas né esses filhotes ficariam com seus grupos ficariam com suas mães durante anos antes de desgarrarem e esses animais foram o grupo abatido para que esses filhotes sejam vendidos por mercado pet ou por mercado de caça furtiva que eu não sei o que é pior tá então são os novos resgates e introduções aqui é um caso o Linton né que tinha acabado de ser resgatado e no primeiro exame de quarentena ele tinha ele teve febre antes até nos primeiros dias acho que por causa da imunossupressão da transferência avião estresse lugar novo ele acabou fazendo uma apatia uma febre baixa uma emporexia e quando eu examinei primeiramente voluntário né eu tive acesso a esse infante voluntário ele tinha alguns abscessos na mão mas dali eu comecei a tratar dali uns dois dias alguns dias eu fiz eu fiz a imobilização química pra tratamento de verdade né e também porque a gente tinha outros animais com ele então a gente acabou fazendo um processo o primeiro exame da quarentena deles pra todos pra dar uma olhada nessas lesões e a gente fez cultura né então a gente teve uma a bactéria que fez que veio disso uma bactéria granulogativa o enterobacter e que a gente não sabe de onde veio né mas a gente sabe que é lesionótica então a gente teve algumas pessoas depois que tiveram contato com esses com esses chimpanzé que teve que tiveram lesões mas que tiveram que ser tratados ainda na quarentena então a importância dessa quarentena a importância de um exame clínico minucioso da cultura né de um exame de sangue e lembrar também um grande fator de risco quando se trabalha com primatas é o estresse da dinâmica social porque eles têm uma dinâmica social muito social desculpa muito complexa tá então você tem traumas né traumas oculares principalmente traumas de lacerações amputações de dígito e você trabalha com animais que ao mesmo tempo você gostaria de manter o mais calmo possível mas eles são machos adultos responsáveis pela pela organização do grupo então eles vivem num estresse num padrão de estresse né um cortisol super alto então a gente sabe que os machos alfa tem uma taxa de estresse muito mais muito mais alta do que num animal submisso no grupo porque eles são responsáveis pelo 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 grupo pela dinâmica social do grupo e eles estão sempre ligados no que está acontecendo eles estão sempre tendo que interferir nos combates e nisso eles acabam sendo afetados aí você também tem o estresse de ser um animal submisso ou até um animal dominante e você na medicina veterinária você acaba tendo que levar em conta esses esses processos então aqui a gente teve nessa primeira foto do lado esquerdo um trauma ocular com oveite severa que a gente teve que tratar esse animal acabou tendo um trauma ele é um macho adulto um macho dominante já um macho mais velho de quase 30 anos e o e o macho mais novo foi tomar o grupo foi assumir o grupo e acabou machucando esse animal hoje em dia eu tenho esse animal na verdade cego bilateral decorrente de trauma ocular amputações de dígito muito comum e lacerações principalmente em braços em dígitos articulações em braços e pernas são muito muito comuns algumas vezes em cabeça e costas você tem que lembrar depois durante o tratamento desses animais você também não pode muito comum em outras espécies de primatas com os chimpanzés também a gente tem que ficar ligado nisso que você não pode deixar eles isolados muito tempo você às vezes tem que colocar outros animais com eles quando você tira um animal para tratamento durante grande período você pode estar desestabilizando esse grupo socialmente e tem a dificuldade de você novamente você ter um macho adulto um macho de 60 70 quilos que tem como esse caso aqui embaixo não sei se vocês conseguem ver ele é cego de um olho mas também tem um desvio facial porque ele teve um stroke ele teve um AVC e aí você fala esse bicho tem um AVC eu vou manter sozinho você não pode mas você também não quer ele estressado como você faz para ter um bicho não estressado num grupo onde ele é o macho alfa então aqui só um exemplo de vocês estão vendo esse é o bobo é um macho adulto de 30 e poucos anos e eu vou passar de novo você vê que isso é um display um display de macho muito comum eles arrastam coisa eles batem coisa isso é uma forma de também de desestressar mas de se se comunicar que eles têm e esse bicho aqui você fala olha eu quero manter ele o mais tranquilinho possível porque ele tem uma doença cardíaca grave que eu já vou mostrar para vocês e aí ele faz isso aqui no dia a dia no dia a dia ele vai batendo nas coisas e correndo para cima para baixo né então esse é o coração do bobo quer dizer hoje em dia eu não sei porque eu ainda não anestesiei ele mas há dois anos atrás esse era o coração do bobo eu não sei qual é o background de vocês qual ano da veterinária vocês 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 se encontram mas talvez só de bater o olho você vai ver e vai falar tem uma coisa errada o que é aquela bola de basquete dentro do ato direito né não deveria ter nada dentro do ato direito isso aqui é uma imagem de eco não deveria ter nada então o bobo aquele mesmo chivanzé que eu mostrei fazendo o display tinha um trombo tomando praticamente todo o ato direito e como você faz a gente ele tá vivo ainda então dois anos esse é um caso muito específico muito especial é mas você realmente fala qualquer momento esse tombo pode se desprender e vai fazer um êmbolo pulmonar né ele tá em ato direito vai fazer um êmbolo pulmonar ou até ele vai soltar microtrombos que podem causar trombose pode causar isquemia em qualquer parte do 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 sistema eu tenho não sei se vai dar tempo eu acho que não se der tempo depois eu mostro é não sei se vocês já ouviram falar que a grande maioria dos primatas ou dos grandes primatas podem ter doença cardiovascular e doença cardiovascular é uma das grandes causas de mortalidade morbidade em primatas em grandes primatas em cativeiro e semicativeiro a gente sabe muito pouco ainda por mais que se saiba muito a gente sabe pouco então tem um vídeo que eu aqui tem um link eu não sei se vocês conseguem ver tem um link aqui é um vídeo do youtube não é do santuário onde eu trabalho mas é de um outro santuário da PASA com a doutora a Rebeca e com o doutor Rob né que é do de um desses grupos que trabalham com 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 análise cardíaca e a gente também trabalha com eles né com e aqui né a gente tem observações diárias é que nesse momento a gente tem os meus tratadores com contato com esses juvenis mas necessariamente a gente faz via com contato protegido tá a não ser que seja muito filhotinho e que tenha necessidade a gente trabalha com contato protegido grande grande maioria das das vezes então aqui só um exemplo de de alimentação de estrutura de cativeiro a gente usa esses momentos de alimentação interna pra pra observar esses animais pra chegar perto desses animais vocês também podem observar isso aqui já foi no começo no começo de covid que talvez em algumas outras fotos você vai vai ver os tratadores eu mesma sem máscara sem luva sem proteção hoje em dia a coisa é diferente né então aqui já eles com proteção pra roupa deles máscara sempre luva questão de biossegurança então só né alguns exemplos de habilição física exames de rotina eu tenho um raio-x de um de um orangotango só porque é bonitinho e porque eu achei que vocês iam gostar de ver eu infelizmente não tenho um raio-x eu tenho um traçãozinho pequeno mas você faz nesses nesses locais mais remotos e principalmente quando você tá viajando você tá em vida livre você tá em semi cativeiro você utiliza o que você tem então você tem que utilizar as as os instrumentos possíveis da melhor maneira então você tem que não precisa ser um especialista em ultrassom mas você tem que saber utilizar um ultrassom você tem que saber ter uma ideia do que você vai encontrar então novamente avaliação não só física mas também física oral ocular e testes rápidos a gente acaba utilizando testes rápidos quando a gente tá fazendo esses exames ou dependendo onde você estiver em lugar remoto porque você não tem acesso ao laboratório o acesso ao laboratório vai demorar dias quando você utiliza teste rápido como o teste de antígeno pra covid hoje em dia a gente usa teste da malária ou teste de sífilis você tem que lembrar da sensibilidade da sensitividade desses testes e que muitas vezes tem reação cruzada e que eles são testes indicativos eles são testes que te colocam numa direção mas não necessariamente eles vão estar te dando a resposta realmente com 100% de certeza tá principalmente porque esses testes são humanos grande maioria das vezes não foram testados pra utilização em outras espécies então controle populacional isso a gente faz de rotina também tanto com o uso de implantes tanto hormonais quanto de análogos quanto o uso de em grandes primatas a gente pode usar a pílula tanto a pílula de estrogênico progesterona associada ou só a pílula de progesterona não sei se vocês conseguem entender essa foto mas eu tenho essa injeção aqui que vocês estão vendo é um implante hormonal que a gente faz no interno de braço tem alguns outros que são utilizados em outros países que são maiores hoje em dia eles estão caindo em desuso que são os MGEs são maiores eles são geralmente colocados na região da nuca um dos problemas é que esses chimpanzés e outros brumatos mas chimpanzés são bem característicos disso eles acham eles tiram esse implante então falhas no controle populacional são comuns tá com outras espécies de primatas a gente também consegue utilizar os implantes às vezes a gente acaba cortando é esse esse aqui que a gente estava usando eles são dois dois rods que a gente fala né dois implantes pra poder em humanos te dar um um controle populacional de cinco anos né um controle anticoncepcional de até cinco anos em chimpanzés a gente sabe que dura por volta de uns dois anos e meio a três anos mas em primatas menores a gente pode fazer a o corte desses implantes conforme o peso tá a gente também tem eu não sei se já tem no Brasil o supralorim que também é uma forma muito utilizada tanto pra machos quanto pra fêmeas em algumas espécies de primatas a gente não usa pra chimpanzé não usa pra grandes primatas tá a vasectomia também é uma forma de controle populacional muito utilizada tem que se tem que se fazer não se pode só cortar o vas deferens porque muitas vezes eles ligam novamente em em chimpanzé isso já foi descrito muitas vezes então você tem que fazer umas técnicas utilizadas em humanos um pouquinho mais avançadas mas dá pra ser feito lembrado que você tem tratamento totalmente diferente de um programa geriátrico pediátrico como a sua população é muito nova ou quando a sua população já começa a ficar mais velha você vai ter problemas articulares você vai ter problemas oftalmicos orais então muitos animais com problemas de dentição você tem que fazer tratamento de canal você tem que tirar dente mais articular bem comum monitoramento de doenças de interesse então aqui são só dois exemplos uma delas é a tuberculose que é que causa bastante problemas nas populações de cativeiro e semi-cativeiro nesses países do terceiro mundo onde a tuberculose tem acometido muita gente tá ou até aqui tem um exemplo fazendo um eletro um eletro completo num filhotinho porque a gente ainda está pesquisando muita coisa sobre essas doenças cardíacas nesses animais lembrar as dificuldades a gente também a fazer necrópsia desses animais aqui você vê a limitação e um dos grandes pontos da medicina de selvagens da medicina de primatas quando se trabalha nesses lugares mais remotos é tentar fazer da melhor forma mas lembrar de se proteger então aqui eu não tinha um sutil de taveque eu não tinha o ideal mas a gente faz a gente se protege da melhor forma nem que seja com uma luva de palpação em ambos os braços uma luva uma luva de 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 um avental e lembrar da alimentação eu estou fazendo a necrópsia de dentro do buraco que eu vou usar pra fazer a de cova pra ele depois eu saio do buraco e ele entra no buraco então isso é bem não vou dizer que é gostoso é uma necrópsia pesada é cansativa tá e geralmente não só cansativa fisicamente mas psicológico esses animais são seus animais são são muitas vezes seus amigos seus familiares você convive com eles diariamente ou por anos então é bem difícil muitas vezes então lembrar do controle de segurança de transmissão dessas doenças biossegurança então aqui eu tenho um filhotinho que acabou abatendo né um otolímero então um outro primata então você tem uma transferência e o seu a sua população né então lembrar da máscara do avental da da luva da limpeza dos alimentos e um pouquinho só das dificuldades né a gente está trabalhando num lugar remoto a gente está trabalhando com com gente a gente trabalha com o que está disponível é então é medicina de grandes né a gente aqui no santuário a gente tem a gado então é fazer soro na no campo palpar fazer ultrassom e depois drenar um abdômen de um cachorro da vizinhança em cima de uma mesa é você pegar você resgatar um macho adulto que morava num lugar que só tinha lixo durante anos é você não conseguir ver o que você está fazendo porque o seu animal é pequeno você não ter luz você não ter telefone você ter dificuldade de comunicação você ter dificuldade linguístico com a população local você ter resistência num processo de vacinação num processo de de saúde pública num processo de exame clínico então as dificuldades estão a todo momento mas é uma uma rotina muito gratificante no final uma rotina sem rotina a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte mas é muito gratificante eu queria acho que eu consegui ficar em tempo eu só queria agradecer a a comissão organizadora por esse pelo convite espero que eu tenha dado um pouquinho de ideia do que é essa rotina tanto minha quanto de outros profissionais nesse mundo e eu só queria terminar acho que com a história da Leila que eu disse vocês viram que ela é toda peladinha feiosa essa é a Leila hoje em dia uma fêmea já grande muito feliz ainda tem seus problemas mas não dá pra comparar que pra quem comia frango frito tomava cerveja hoje em dia ela sabe o que é um abacaxi ela sabe comer fruta ela sabe falar ela sabe se comunicar com outros gipanzés então são por eles que a gente se preza as grandes dificuldades do dia a dia e pra quem quiser saber um pouquinho mais dá uma olhadinha esse é o nome do santuário onde eu trabalho a gente tem alguns vídeos no youtube tem a história do little joy que tá num canal chamado apes like us tem o nosso instagram tem o nosso facebook tem muita coisa muitas fotos de vez em quando a gente tá sempre colocando coisa por lá e agora só né de fazer a propaganda porque a gente tá sempre precisando de ajuda nem que seja pra pra dividir pra né pra dar um share sobre as nossas campanhas a gente tá com uma campanha pro giving day for apes tá que é agora no dia 12 que é uma campanha de doação o nosso projeto na atual nesse ano é pra aumentar uma dos nossos recintos porque a gente precisa poder colocar nossas mãos em alguns desses indivíduos que o grupo ficou muito grande a casa muito pequena e a gente não tá conseguindo então eu tenho fêmea que eu não consigo fazer implante eu tenho filhote que se ficar doente eu não consigo medicar então aqui tem alguns alguns endereços e esse aqui é o meu e-mail eu fico totalmente disponível a perguntas agora e se vocês ainda tiverem perguntas pode mandar por e-mail pode me achar no instagram pode se comunicar que a gente tá aqui tá bom agradeço eu queria agradecer mais uma vez Thalita a disponibilidade a palestra foi incrível as pessoas adoraram e a gente tem algumas perguntinhas agora pra fazer claro a primeira é da Ingrid ela quer saber quais são as principais doenças infecciosas que vocês se preocupam na medicina preventiva de primatas na África e ela elogiou falou palestra maravilhosa obrigada nossa essa pergunta é bem grande e bem difícil de responder mas uma delas eu acho que eu fui falando aos pouquinhos né eu fui dando algumas pinceladas eu diria tuberculose se a gente pensar em infeccioso é de zoonose antropozoonose eu diria tuberculose é uma das uma das grandes que a gente se preocupa a gente se pergunta com as doenças virais muito semelhantes com HIV né que eles também podem vir mas isso é uma questão mais de de zoonose né aí as doenças parasitárias então o balantídeum a diárdia a disbiose que não é infecciosa a hepatite A a hepatite B aí por aí vai e os virais né a grande eu diria que o que me deixa sem dormir são as doenças respiratórias quando você tem um quadro respiratório né um sensicial respiratório metamnum vírus com com pastorela associado com seudomonas associado ou até um estáfilo estáfilo marça né que a gente fala resistente antibiótico tudo isso te deixa sem dormir é bem difícil de trabalhar com eles mas é tudo tudo é possível mas a tuberculose é uma das tuberculose é uma das das grandes entendi obrigada a próxima é da Ana Lara ela quer saber se a frequência de avaliações barra consultas é o mesmo para todos os indivíduos ou se eles são preparados por grupos que requerem mais ou menos atenção sim então a gente divide eles geralmente por idade tá então tem alguns santuários que conseguem fazer exame clínico isso exame clínico mais invasivo né exame com mobilização química praticamente todo ano outros não o santuário que eu trabalho eu tenho um número muito grande né eu tenho quase 150 animais então a gente não imobiliza os filhotinhos todo ano não os juvenis não a gente tenta pelo menos fazer exames os geriátricos a cada 3 anos os adultos até 5 anos por volta de entre 5 e 3 anos se você tiver necessidade você intensifica conforme o caso mas o ideal né se você puder fazer pelo menos a cada a cada 2 anos seria o ideal mas os filhotes é mais difícil entendi a próxima é da Luana ela tá perguntando como vocês contêm as brigas entre os primatas do mesmo grupo não contém tudo depende do que você tá da sua estrutura tá então uma das coisas que já se mostrou primordial nesse meio é o tamanho do seu recinto tá e o quão complexo é o seu recinto então brigas dentro dentro do cambiamento né que é uma palavra que se utiliza muito na medicina de zoológico é são bem complicadas são bem severas são pode causar óbito quando você tem um recinto bem grande geralmente eles conseguem e você tem um grupo social estável eles conseguem fugir eles conseguem brigar de volta mas dentro de um cativeiro mesmo né numa estrutura fechada é complicado e agora parar interferir na briga aí você já tem que pensar você tem que lembrar dos seus conceitos de condicionamento de condicionamento de enriquecimento ambiental de né fazer barulho jogar água tudo depende de que não é o ideal mas se a coisa ficar muito séria você pode tentar interferir mas é muito difícil você conseguir eles te escutarem naquele momento né entendi a Andréia está perguntando quais são as principais vacinas aplicadas tá é só uma coisa que eu falei de parar né você também precisa estudar o que está acontecendo no teu grupo você tem que tentar entender o porquê que eles estão brigando é só uma disputa social é só um macho no macho ou eles estão indo para para cima de outro porque ele está doente então você tem que tentar entender e aí você pode utilizar diversas formas de 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 modulação desse teu grupo social quanto a vacina tudo depende do foco dos seus primatas e destinação então animais de vida livre você talvez não vai fazer animais que vão voltar para a vida livre de de reintrodução talvez você não vai fazer animais em cativeiro você faz ou pode fazer então depende muito sempre quando a gente está falando de medicina de primatas a gente tem preferência por vírus inativado vírus morto né hoje em dia até com o covid porque nos estados unidos eles estão começando a vacinar uma vacina muito próxima bem semelhante com a vacina da Pfizer uma vacina recombinante mas é bem raro essa prática então uma delas que a gente usa com rotina é o tétano com filhotes eles podem ser utilizados de poliomielite a hepatite hepatite B se você tem casos já foi utilizada mas não tem eu posso depois se alguém me mandar interesse eu posso mandar alguns algum material de outras de outras fontes com questão de vacina ok a próxima é da Carol ela perguntou como eles criam esse vínculo com tratadores apenas a convivência é suficiente ou eles são condicionados a isso no caso dos que não poderão mais sair do cativeiro é não é é natural é natural é de convivência mesmo e você vai sempre ter animais que gostam desse contato e animais que não então tem animais que procuram e que tem necessidade de interação com humanos e eu tenho animais que não tem necessidade nenhuma e não querem nem saber de você então isso depende muito vai de animal para animal vai da do passado desse animal vai do grupo social da posição social quem é ele se ele tem a família dele se ele não tem isso vai de babuíno a um galagozinho menor que um que um um saguizinho né do tamanho do saguizinho então vai muito do do histórico dele então você pode utilizar condicionamento mais é é é quando a gente está falando de grandes primatas geralmente é natural mas o condicionamento positivo é claro que sempre ajuda nessa relação né é a próxima da Rafaela ela perguntou quais os principais cuidados em relação ao contato humano no tratamento dos animais que não ficaram no cativeiro é se são animais como como macacos ou até grandes primatas que vão ser rehabilitados para soltura aí você já pensa em um cuidado bem bem delicado com tanto com vírus bactérias de 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 humano para eles né porque isso poderia é causar problemas da quando esses animais estiverem em vida livre é você pensa em biossegurança e também em no na nas formas de sobrevivência desse animal em vida livre então quais são as características que ele precisa para ele sobreviver lá então você às vezes vai ter que treinar ele para isso ele precisa ele precisa saber que não pode se meter com leopardo ele precisa saber se pular de um galho para o outro e que galho não é fixo né que as árvores não são fixas elas têm um movimento então a gente tem muitos casos tipo com orangotango que eles tiveram depois da soltura eles começaram a ter fraturas porque são animais que não estavam acostumados eles estavam acostumados com uma estrutura rígida em cativeiro quando eles são soltos na floresta a floresta balança né a floresta tem um swing eles acabam fazendo um cálculo errado e acabam caindo e se fraturando então tudo isso você tem que levar em consideração quando você vai fazer a soltura desses animais não só a saúde mas o preparo deles para o ambiente onde eles vão sobreviver entendi a próxima é do João ele perguntou se a medicina veterinária de primatas é uma área com boas quantidades de pesquisas artigos e revistas científicas ou se ainda se sente falta de conhecimento e desenvolvimento tecnológico sobre eu diria que a gente tem bastante coisa mas nunca é suficiente precisa de muito mais então tanto que naquele link que eu falei que depois dá para passar que é um videozinho do youtube sobre doença cardíaca e avaliação cardíaca o Dr. Rob até está dizendo sobre o quanto por mais desses animais terem sido utilizados na pesquisa biomédica durante anos tem muita coisa que a gente não sabe por mais que seja parecido com a medicina humana tem muita coisa que a gente não sabe que não é parecida então ainda tem muita coisa para se pesquisar mas tem bastante coisa exatamente por ele terem sido utilizado na biomedicina é a Vitória quer saber se existem programas de voluntariado no Chinfanch atualmente sim nós temos um programa de voluntariado e mais pra frente talvez eu vá abrir o de veterinária mas é um voluntariado geral ele esteve fechado durante os dois anos de covid porque a gente fechou o santuário teve que ser fechado várias vezes para proteção desses animais então o nosso programa ficou parado então ele ainda está como a gente ainda estava sem vacinação completa para os tratadores para a população a gente ainda estava mais receoso a gente acabou a grande maioria de nós acabou tomando a segunda dose agora então e os o nível os números aqui estão reduzindo vamos ver provavelmente para o segundo para os últimos meses do ano e para o ano que vem a gente deve abrir novamente a Carol quer saber quando desses animais é testado positivo para alguma doença transmissível o que é feito ele é separado tratado e se não houver cura grande maioria sim se não houver cura aí depende do que ele é tá eu posso te dar um exemplo de um surto de tuberculose num santuário em macaco verde que eles acabaram tratando tratando testando praticamente todo mundo mas os grupos que tinham muito eles acabaram tendo que fazer eutanásia com grandes primatas a gente até trabalha com tratamento tudo depende se é uma espécie ameaçada se não é quem eles são e se é possível isolar para tratar se não é possível aí você tem que pensar que talvez você tenha que fazer um processo de prevenção no resto do grupo então talvez você tenha que vacinar se existe vacina você tem que fazer tratamento preventivo porque ele está em contato com aquele animal e tudo depende do que que é qual é o né de qual doença que nós estamos falando mas por exemplo a tuberculose a tuberculose você pode ter um indivíduo mas você pode ter também grande parte do seu grupo com uma infecção latente que é um dos das dificuldades da tuberculose né então você tem uma infecção ativa no indivíduo você pode ter indivíduos que não tem e você pode ter indivíduos com infecção latente e a tuberculose é bem difícil de ser diagnosticada propriamente né fora da necrópsia fora da cultura né que é o gold standard que é a cultura de ouro então realmente depende muito mas seria sempre o ideal né se você puder isolar rapidinho tratar e não colocar os outros em risco mas nem sempre é possível excelente o Gabriel agora quer saber se existem grandes diferenças entre os chimpanzés e os bonobos quanto ao manejo e clínica e falou que ele sabe que quanto ao comportamento eles são bem diferentes isso comportamento bem diferente agora manejo com certeza vai ser diferente porque os chimpanzés são dominados pelos machos né enquanto que os bonobos o grupo é dominado pelas fêmeas mas clínica até que não muito parecido eu nunca fiz só tem um santuário de bonobo no mundo né que é no DRC que é o Lola Lolaia Bonobo mas os acometimentos são bem parecidos mas de manejo sim pelo processo quem é agressivo no grupo quem domina o grupo quem regula o grupo eles são diferentes entendi acho que não deve ter mais ah tem sim a Carol perguntou como saber o limiar entre controle populacional adequado e a ameaça de extinção difícil hein tudo depende da espécie que você está trabalhando da ameaça que eles estão acometidos mas muitas vezes a gente está fazendo controle populacional quando eles estão em cativeiro e sem cativeiro por isso que na grande maioria a gente utiliza métodos reversíveis tá então por isso que eu estava eu eu comentei sobre implante sobre pílula porque são métodos reversíveis já a vasectomia até pode ser reversível mas na grande maioria quando você faz você já não quer ela reversível né quando você assume você decide partir por um processo desse você já tem a decisão que esse animal provavelmente não vai ser solto em vida livre e que essa o material genético dele né a genética dele não está sendo mais necessária para aquela população então você tem que levar em conta também o seu a sua população né a sua a sua carga populacional o quanto você muitas vezes você tem um recinto você não pode ter eles se reproduzindo em grande quantidade porque você tem que tem que caber né você tem que poder pagar alimentação para eles e você não quer fazer uma sobrecarga desse seu ambiente porque isso causaria também doença você pode causar uma alta mortalidade e morbidade por uma superpopulação no seu ambiente então você tem que balancear mas por isso que em grandes primatas e espécies ameaçadas a gente geralmente usa controle populacional reversível a Larissa está falando o Atalita primeiramente gostaria de parabenizar pela apresentação e perguntar o que fez a senhora seguir por este caminho da primatologia e como você foi parar na África aconteceu eu sempre fui focada em animais zoológicos animais de vida livre mas acabei trabalhando com primatas tanto no Brasil quando eu fui para o meu mestrado acabou acontecendo de uma oportunidade com uma tese em grandes primatas então eu tinha experiência de primatas sul-americanos tinha trabalhado em resgate tinha trabalhado com projetos de introdução e acabou acontecendo foi caiu no meu colo eu também é claro que caiu no meu colo mas eu estava buscando para tal eu me sentia confortável me sentia interessada pelo grupo então eu acabei indo por esse meio e a África aconteceu exatamente pelo contato que eu tive durante o meu mestrado com alguns santuários com alguns zoológicos com algumas pessoas que trabalham nesse meio de consultoria com a África em 2013 aqui mesmo nesse santuário foi um curso uma imersão de medicina de grandes primatas e eu acabei vindo para ajudar e também para participar com outras pessoas tinha até outros integrantes do Brasil mas eu já conhecia algumas pessoas que estavam aqui e acabaram me oferecendo um emprego um ano depois eu voltei e já fazem sete anos que eu estou aqui agora a gente vai para a última pergunta é a do Guilherme ele perguntou em um espaço delimitado para esses animais você acharia mais interessante um aumento na área ou uma maior verticalização do ambiente disponível eu diria que tudo depende da espécie mas talvez se pudesse fazer os dois mas também não só uma verticalização que é muito legal é mais um aumento de complexidade então se você não puder aumentar porque sua estrutura é é delimitada tenta aumentar a complexidade desse desse ambiente você tem que colocar mais barreiras visuais outros outros ambientes lugares para eles se esconderem que tudo isso vai facilitar mas o ideal isso é a nossa experiência aqui quanto maior melhor mas talvez tenha um momento que você chegue e quanto mais complexo melhor isso com com chimpanzés a gente sabe de perguntas era isso a gente vai passar uns elogios aqui da praespa na tela eu não sei se você está conseguindo ver caso você compreste o aí vai passar os comentários na tela das pessoas elogiando que elas estão comentando lá na plataforma a gente está passando de ver muitos elogios foi a palestra que a gente teve mais inscritos no módulo inteiro então a gente estava bem ansioso e atendeu muitas expectativas e o Daniel também queria lembrar se a senhora gostaria que a gente passasse o vídeo que ele está com o link pronto aquele do YouTube e aí a gente poderia passar é verdade eu estou disponível se vocês quiserem eu posso ir comentando ele está em inglês mas se vocês acharem que não é nada importante acho que as pessoas podem entrar depois dar uma olhadinha mas se vocês tiverem tempo e quiserem passar acho que tem uns quatro minutinhos de vídeo aí se vocês quiserem assistir acho que o Daniel está com ele compartilhado já e aí fica mais rápido que ele compartilhe aqui então coloca aí e aí se vocês tiverem outras perguntas outras perguntas que podem vir aqui no chat eu vou falando eu não sei se eu preciso traduzir mas vamos ver se passa o vídeo tá bom só um segundo consegue ver tranquilo um segundo tiverem um segundo até um segundo tiverem We're getting a bit better idea of what the heart looks like, so how the walls look, how the heart functions, so how it contracts and how it relaxes, and indeed the electrical activity that is associated with cardiac function. Now that we're beginning to understand what is normal, that information can then be used by vets, just like Rebecca, to better understand heart disease in these populations. So as part of the project, what we actually do is we run an ECG, we run a cardiac ultrasound, and we also take bloods for cardiac biomarkers. So those three tools give us a real global view of how the heart is working. And what we're trying to do as part of the project is to set diagnostic standards from the cardiac ultrasound, so in terms of structure and function, but also in relation to the ECG, so what is the normal ECG, what does it look like, and then how that can be used to diagnose disease in other populations. The same is being done with the cardiac biomarkers, by which we should be able to identify a cut-off, above which there is some suggestion of cardiac disease. The structure of the heart of the chimpanzee and the human are quite similar, in that it has four chambers and so on, but the way it moves and the mechanics of the heart is slightly different. And actually that's quite an interesting piece of information, because it allows us to understand a little bit more from an evolutionary perspective about how we're diverse, but also what it gives us some nice information about healthy, normal populations of chimpanzees that we can then relate to and use this as a reference data set to make inferences about the health of other chimpanzees, which is very exciting indeed. So far, they first appear very, very similar. The ultrasound windows are in a very similar place to humans, and if you were just to look very quickly, it would look very much the same. But when you start to analyse blood velocities and chamber sizes and things, there are some subtle differences that actually, once we look into them in more depth, may actually paint a bigger picture as to have their heart functions. So by the end of our two weeks here, we'll have assessed almost 100 animals. That will go into the large data set that we are generating across many sanctuaries here in Africa and also captive populations in Europe. Hopefully, in the next couple of years, we'll get a much better understanding of the heart in all of the great apes and hopefully be able to provide information for veterinary teams who are caring for those great apes to provide the real best service for them. and we're using that opportunity for to do just this cardiac assessment and for cardiac metropolitan university is here helping us with that. And it's great, it's actually great, because for us, every single team is important. Yes. So, it was just a video. It's on YouTube, you guys think. If you don't find me, I'll send you an email. I'll send you an email. I'll send you an email. It shows you a little bit of what we do when we're doing a cardiological evaluation of these chimpanzees, or these... We can do it with all species, right? But the chimpanzees, the gorillas, the orangutans, the bonobos are in this field of research, right? So, we're working with... We're always looking at them. I think it was just this. A gente não tem mais perguntas. Eu queria agradecer de novo. Muito, muito obrigada, Thalita, por ter participado do evento. Foi uma honra mesmo. Obrigada a todo mundo que participou também. Estava aqui na palestra. Lembrando que a lista de presença foi postada no chat. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.